Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar arroz com suan. Vamos usar os seguintes ingredientes. Arroz, suan, eu tenho aqui mais ou menos 2 kg de suan. Uma cebola grande picada, um pimentão grande picado, quatro tomates. E para tempero nós vamos usar o alho socado, uma colher, dois cubinhos de caldo de carne, corante, óleo e cheiro verde. Eu tenho aqui a cebolinha. Vou começar fritando a suan. A suan está levemente temperada. Vou deixar fritar. Assim que a suan fritar, nós vamos colocar um pouquinho de água. Só um pouquinho, para que ela cozinhe e fique bem macia no arroz. Assim que a água secar completamente, nós vamos tirar o excesso da gordura para colocar os outros ingredientes. colocar o alho socado. Colocar o alho socado. gekommen, e sal a gosto. Acrescentar a cebola, pimentão, fritar a cebola e o pimentão um pouquinho. E acrescentar o arroz, depois de acrescentar o arroz, nós vamos torrar um pouquinho. Fritar o arroz um pouquinho. Fritar o arroz, torrou um pouquinho, vamos colocar o tomate. E podemos colocar também a água. Depois de misturar todo o arroz, provar o tempero. Vamos tampar e deixar cozinhar. Vou acrescentar mais um copo de água no arroz. E abafar para terminar de cozinhar. Prontinho pessoal, o nosso arroz com suan já está prontinho para ser consumido. Ficou bem cozidinho. Agora, o toque final que é o cheiro verde, a cebolinha. Então pessoal, é isso aí. Mais uma receita para o nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.